Agora os detalhes de um flagrante espetacular da semana. O personagem é um bode, Paulo. Um bode com cara de poucos amigos. Num dia de fúria, ele colocou muita gente pra correr. O bode roubou a cena e a tranquilidade no dia de visita na penitenciária de Londrina. Barbarizou gente. Carro. Moto. Cabeçada pra todo lado. O bicho saiu da chácara onde vive, ao lado da penitenciária. Primeiro passeou no acostamento, depois correu na estrada. Do lado de lá, matou a fome, ganhou carinho. Se aproximou da senhora e do rapaz numa boa, parecia calmo. Parecia. De repente, virou uma fera. Esta senhora de saia azul é a primeira vítima. O bode segue atrás. Ela vê. Desconfia. Encaro o bicho, faz um gesto, como quem diz, sai pra lá. Não adianta. Em instantes, o ataque traiçoeiro e o tom. Repare nesse detalhe. Antes do ataque, o bode dá uns passos pra trás. Toma impulso e acerta a cabeçada. Este homem chega pra defender a mulher. Tenta afastar o bode com um chute. O bicho se revolta. Encaro o inimigo e repete a manobra. Alguns passos pra trás e parte pra cima. É o bode do bode. Ele acerta uma cabeçada logo abaixo da cintura do homem. Um perigo. O bode quer mais briga. O homem se esconde atrás do carro. Mas é perseguido. Difícil entender como o bode escolhe os alvos. Com esse motoqueiro, ele é tranquilo. Com esse outro, logo perde a calma, cerca a moto. E com uma só cabeçada, derruba todo mundo. Agora veja o comportamento do bicho no estacionamento. Nossa equipe fez as cenas de dentro do carro. O rapaz se arrisca. Fica perto da fera pra gravar imagens com o celular. O bode olha pro lado. De repente, outro bode. Outro golpe. O rapaz se protege e sobe na caçamba. Agora a vítima é esse outro rapaz. Pra escapar, ele sobe no poste. Mas o bode não desiste e vigia o local. O rapaz provoca o animal. Mas logo recua. O bicho mantém o cerco e deixa o rapaz acuado no poste. Com o outro que estava na caçamba, a marcação também é cerrada. Agora tenta impedir que este policial e este outro homem entrem no carro. Eles entram. Manobram o carro. Será que o bode desistiu? Que nada. Olha ele aí atrás deles. E mais. O bode corre e dá uma inacreditável cabeçada no carro. E depois ainda corre atrás deles. No final, o bode é capturado por estes dois homens. Ele resiste. Se debate, dá coices. É duro na queda. O bode se recusa a andar. Finalmente rendido, ele dá um sinal de que ainda quer briga. Faz um ruído semelhante ao da fera que ruge quando está dominada.